Bem rapidinho pra vocês, eu comprei uma XJ6, então eu criei um canal novo pra postar só motovlog, só vlog essas coisas nesse canal novo, o nome do canal chama Alisson da XJ6, o link tá aqui na descrição, corre lá, se inscreve lá, quando a gente bater 50 mil inscritos, a gente vai pegar e vai trocar a cor da XJ, então mano, se inscreve, o link tá aqui, logo logo vai sair o primeiro vídeo lá no canal, então já se inscreve e mano, ative o sininho pra você não perder vídeo nem desse canal e nem do outro canal, vai continuar normalmente os dois canais, só se inscreve lá, fortalece e tamo junto. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram que eu tô postando foto lá direto, tem algumas fotos passando aqui na tela também pra você, então mano, segue lá, segue aqui também, tamo junto, beleza? É nóis, muito obrigado, falou, falou, é nóis e sim, bora pro vídeo. E aí, Tj66, aí do mal? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Tranquilo aí. Suavidade. Tranquilidade, mano, só relaxando aqui, ó. E aí, ó, valeu pela festa lá, véu, o bagulho foi da hora, mano, foi filé. Foi top, mano, foi top. Foi top, né? Só um moleque solteiro, mano. É, tirando aquela outra lá que mentiu que o macho dela apareceu aí, né, véi? É, pelo jeito eu perguntei ela, falou que terminou, ele que não aceitou, tá ligado? Então a gente devia ter metido a porrada naquele cara lá E ficado com o carro dele, pô Aquele carro dele lá era a maior chave Bicho abusado, mano Mas eu não queria entrar na festa, tá ligado? Queria mesmo, queria mesmo Abusadinho, isso sim Não, 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 suave Aí o negócio é o seguinte Se queria mais é só agradecer mesmo que eu vou descer ali No barraco ali da Da Lilita, ligado? Que eu vou Demorou então, velho, tá tranquilo É nóis, mano, valeu aí É nóis, valeu Caraca, eu vou descansar um pouquinho Vou encostar ali no barraco da mina, né? Porque... Vou ter que fazer o corre, né? Que na verdade eu não vou encostar em barraco nenhum, não Os malucos não podem saber que eu vou fazer o corre, mano Eu vou ficar pedindo dinheiro pra eles, tá ligado? Vou fazer meus corre Esperar anoitecer um pouquinho Depois eu subo, ó Já que eles estão lá daquele outro lado, eu vou passar por aqui, ó Tudo mais que eles não vão nem me ver, né? Daqui a pouco o Limãozinho cola aí pra mim buscar de moto Show lá Aí, ó Já tá mais suave já, ó Escureceu só um pouquinho O céu ainda tá claro e tudo mais Os malucos devem estar lá do outro lado Eu vou e dar uma corridinha aqui Aí, ó O Limão tá aqui, ó Fala aí, Limão Fala aí, doidão E aí, Alice? Tranquilidade? Vambora daqui que os malucos não podem ver eu aqui não, doidão Demorou então Vambora aí Montar na volta aí Vai no toque Vamos sair daqui, né? O chefe já tá nos esperando, mano O chefe tá no aguarde Já tá, doidão? Já tá? O chefe já tá esperando lá, pô Tá de sacanagem com a minha cara, velho É sério isso daí? Não, é sério eu mesmo, pô Sem calma mesmo Por que não mandou ele dormir, doidão? Mandar os caras dormirem Que depois a gente acordava ele lá, pô Sei não também, pô O chefe tá drogadão, tá ligado? Você acha que ele vai dormir drogadão? Ele não vai dormir drogadão, não Desmaia, né, pô O cara desmaia se ele tiver cheirado Não, os bagulho e tudo aí Mas se liga, ó Tá louco, desmaiar o chefe Eu morro depois, meu parceiro Não, não Não é desmaiar o chefe Acordar ele Porque ele já vai tá desmaiado, entendeu? Ah, entendi, então Mas se liga Deixa eu dar um papo rapidinho pra tu aí, ó Dá um papo aí Moleque ali, eu tô morrendo com eles, tá ligado? Cês tão vindo de lá do interior Pra vir pedir esse bagulho pra mim Mas eu só tô fazendo isso Que eu preciso de dinheiro, tá ligado, mano? Tô ligado, tô ligado Mas aí Se eu não precisasse de dinheiro Eu não ia fazer essa parada, não, entendeu? Cês já sabe o que o chefe quer, né? Não, já sei, já sei Pode ficar tranquilo, mano Mas eu quero ouvir Você vai matar os dois mesmo? Vou, mano, vou Fica tranquilo Vamos lá que o chefe vai explicar, mano Tranquilo Vamos lá, empixar Chefe não, né? O chefe é seu Eu só tô fazendo o bagulho por serviço Como eu disse, né? Demorou e tal Você só quer dinheiro, né? Só quero dinheiro, dedão Vamos lá, então Onde que é esse bagulho aí, mano? Pode ir, esquerda aí, ó Aqui mesmo, aqui, ó Aqui mesmo Aqui mesmo Como foi? Fica até olhando, dedão Fica até olhando a gente entrar aqui Aqui é barulho de play Bom, é mesmo, ó Tô vendo mesmo Vai reto, vai reto Onde que é? Esquerda aqui, ó Onde? No portão aí, ó Esquerda aí No portão Essa casa aqui, essa casa aqui Essa casa aqui Essa mansão, meu parceiro Tem uns malucão aqui, mano Eles vai deixar entrar? Pode entrar aí? Pera aí, pera aí Deixa a moto aqui fora Vai ficar aqui fora a moto? Deixa aí fora Opa, doguinha Opa, doguinha Opa, chimarrão Opa, rapaziada toda Tamo junto Esse cara aí tudo segurança Demorou ele, irmão Demorou, hein? Foi mal, chefe Foi mal Aê, trouxe ele aí, né? Trouxe ele aí, chefe Como prometi E aí, mano? E aí, tranquilo aí, pô? Deixa eu te falar Você vai estar afim De fazer o serviço? Tô, pô, tô Como eu disse aí Preciso do dinheiro, tá ligado? Tu vai me pagar bem Pode deixar que O bagulho vai ser bom aí, pô Pode crer Pode crer São dois caras, entendeu? São dois caras Lá do interior Aqueles caras pegaram Os meus carros, mano Os carros mais rápidos Que eu tinha Pra entregar droga Pra dar fuga da polícia E essas coisas Tá entendendo? Mas tu não quer Que só pegue o carro de volta E deixe os malucos vivos, não, doido? Não, finaliza Finaliza Fiquei bandido ruim E tem que morrer, tá ligado? Quer que a cabeça dele, chefe? Então demorou Vou matar os dois Preciso da cabeça, não Só finaliza, mano Só finaliza Pode crer Então que eu vou matar os dois Fica tranquilo Vou matar os dois Demorou Se os caras aparecerem de novo É porque você não matou Não, fica tranquilo, pô Vou matar os dois Os dois é pavala, tá ligado? Ainda mais que os caras Já confiavam em mim lá, entendeu? Então agora Os dois Os dois é pro caixão Pode ficar tranquilo aí Pode ficar tranquilo aí Pode crer, pode crer Vai dar bom Eu não vou perder tempo não Vou partir pra essa missão aí Demorou? Demorou Demorou Lemão 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 Fica aqui Eu vou ficar Demorou aí Fica aí Presta a moto pra ele aí Pra ele lá Fazer esse corre aí Minha motinha, chefe Eu vou trazer o bagulho de moto Vou pegar lá Demorou aí Pega a motinha lá Mas cuidado com ela, hein Minha princesinha Demorou Valeu a ele, mano Valeu a ele Valeu Falou 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 aí, rapaziada Falou Falou Caraca, velho Fazer esse trampo aí, mano Que agora é assim, velho É dinheiro É dinheiro que eu quero É isso que eu preciso, pô Preciso 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 de dinheiro, mano Preciso de dinheiro Não vou ficar Pedindo dinheiro Pros caras lá, não, pô Deixa eu partir Pra essa missão logo, velho Se não o bagulho vai acabar É dano ruim, velho Eu preciso voltar antes que Antes que amanheça Pra os caras não desconfiarem de nada Tá ligado Antes que amanheça Porque se amanhecer, velho O bagulho vai ser foda, mano Descer, mano Porque se eu partir nessa missão Pegar os dois, velho O bagulho vai ser bom O resto O bagulho... Que negócio é esse aí? Parou, parou, parou. Calma aí, Domão. Calma aí, TJ. Calma aí, pô. Calma aí, né? Calma aí. Que porra é essa, meu viado? Que porra é essa aí? Encosta aqui. Encosta aqui, mano. Tira esse carro do meio da rua ali, ó. Vai chamar atenção, doidão. Encosta aqui. O que foi, doidão? O que foi, doidão? A gente acabou de te ver ali, mano. Falando com o doidão ali, o doidão querendo a cabeça dos dois. O que é esses dois? É eu e o do mal? Calma aí, pô. Calma aí, mano. Pera aí. Vocês me seguiram, doidão? Vocês me seguiram. A gente confiou em você, meu parceiro. A gente confiou em você. Sacanagem, né, velho? E você quer matar nós dois? Ele falou que ia descansar, mano. Ele falou que ia descansar. Você se meteu o pé da favela. Ele ia matar nós dois, doidão. Tira esse bagulho. Você quer matar eu e o TJ, meu parceiro. Como não? Maluco, em algum momento lá eu falei que eu ia matar o seu e o TJ, já que vocês ouviram a conversa lá, doidão. Tá maluco? Você falou que ia matar dois, mano. Que ia levar a cabeça de dois, tá ligado? Meu Deus, doidão. Não é isso que vocês estão pensando, não, mano. Eu posso explicar essa parada aí, louco. Não é isso daí, não, pô. Quero explicar só então, mano. O bagulho é o seguinte. Eu me envolvi com uns malucos lá do interior, tá ligado? E esse maluco aí é do interior também, entendeu? E ele tem uns bagulho de tráfico lá pro interior e ele usa uns carros especial lá pra poder passar com as drogas e tal, os da fogo na polícia, entendeu? E aí os malucão roubou o carro dele e ele quer esse carro de volta. Só que aí agora ele não quer mais o bagulho e tá mandando eu matar os dois lá do interior, entendeu? Então quer dizer que não é eu, TJ? Não, pô. Não, vocês dois não, doidão. Eu tô fazendo isso daí porque eu tô sem dinheiro, mano. Eu não tenho dinheiro nenhum. Aí eu vou... Por que você não pediu dinheiro pra nós? Tá maluco, mano? Vocês não é meu pai, não é minha mãe? Eu vou ficar pedindo dinheiro pra homem aí. Eu vou abaixar a mão aqui, ó. Vou abaixar a mão aqui. Então fazia o corre lá na favela então, mano. Que corre, doidão. Mas, mano, eu vou ficar pedindo serviço pra vocês aí, pra vocês acharem que eu já tô querendo mandar em favela. Os caras lá também já estão ainda meio assim. Eu só queria dinheiro mesmo, tá ligado? Aí, então se isso aí for verdade... Porque a gente não ouviu o nome, né, Dumão? Se isso aí for verdade... Vai lá com ele lá então, Dumão. Demorou, então. Vou com você lá. Pode partir na missão, ó. Pode pegar, pode pegar meu celular aqui e tudo mais aí. Mas se tu quiser dinheiro, tá ligado? Toma aqui, meu porquê. Não quero não, mano. Não quero não. Vou fazer esse bagulho. Agora eu tenho que fazer esse bagulho, entendeu? Os caras mandou. Se eu não fazer isso daí, os caras... Vou ficar com fome marrom com os caras. E é perigoso aí dos caras querem me quebrar na porrada aí, tá ligado? Demorou, então. Vamos fazer esse bagulho. Eu vou ficar lá na contenção da favela. Pode crer, gente. Vamos lá então comigo lá, Dumão. Tem que ser agora de noite, mano. Tem que ser agora de noite. Aproveitar que esses malocas aí devem estar todos encostados lá. Ô, véi. Você achou mesmo que eu ia matar vocês, doidão? Lógico que nós achou, mano. Ó, é o seguinte. Imagina se eu e TJ tá falando um com o outro assim. Ó, vamos matar ele. Aquele ruivinho lá. Vamos matar ele. A gente vai matar ele hoje. Vamos pegar a cabeça dele. Você nem ia pensar que é você, não? Lógico que eu ia pensar que é eu. Mas também não tem só eu de ruivo aqui nesse mundo, né, mano? É, então, mano. Mas a gente pensou, tá ligado? Não tem só nós dois no mundo também. Mas a gente pensou. Mano, ó. Mas só pra deixar claro. Não é o seis que eu tava querendo matar, tá ligado? É esse trampo aí que eu vou fazer aí. E a grana vai ser boa, velho. É, o cara tá pagando cinco mil. Cada cabeça que eu levar pra ele lá desses dois malucos aí, pô. É dez pontos. Cinco mil é muito, mano? Lógico que é, pô. Já dá pra eu montar meu barraquinho lá na favela. Lá fica suave. Ixi, mano. Tem que fazer o retorno aqui. O interior é pra lá. Tem que fazer... Tem como é que fala? Dez mil já dá pra eu arrumar uma grana da hora já, pô. Cinco mil, mano. Tu não compra nada, tá ligado? Nenhuma arma direito. Dá pra fazer a moeda, doidão. Dá pra fazer a moeda. Eu já compro uma motinha nova. Já tiro... Você tá com o celular aí, pô? Tô com o celular. Então, beleza. Tu usa o celular aí. Se a gente conseguir matar mesmo esses malucos aí, tu usa o celular aí pra poder tirar foto do corpo dos caras. Demorou, mano? Demorou, então, mano. Vamos pra lá, então? Porque a gente vai matar esses caras mesmo. Bora lá, bora lá, bora lá. Quero só ver. Bora, então, doidão. Aí, do mal. Se liga aí, mano. O maluco aqui, um dos malucão, pelo que o Lehmão lá, que você viu lá, trocando ideia, falou que tava aqui nesse boot aqui, entendeu? Só que eles ficam aí umas grandes quantidades. O bagulho vai ser a gente invadir aqui, metendo... Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Aí, ó. É dele, é deles, é deles. Eu lembro desse carro aí, pô. Eu lembro desse carro aí, ó. Mas, chegava e eu tenho no bala, velho? Vai de boa, vai de boa. Primeiro ali, ó. Aquele maluco ali. Calma aí, primeiro não mata ele não, mata ele não. Dá uma coronhada nele, dá uma coronhada nele. Se liga, se liga. Vai de boa, vai de boa. Vai por trás. Ih, vacilão. Ai! Caraca, já foi. Aí, já foi. Tranquilo, tranquilo. Calma, calma, calma. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui ele vai ter que chegar metendo bala lá, mano. Pera aí, pera aí. Tem uma moça ali. Ó, o maluco, o maluco, o maluco aí, o maluco aí, o maluco aí, o maluco aí, ó. Eita. Eita, que pariu. Pronto, vai. Sai atirando aí dentro, mano. Sai atirando aí dentro aí, pô. Sai atirando aí, pô. Cuida, 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 cuida. Sai também, sua louca. Cuida aí fora, cuida aí fora. Cadê, cadê? Aqui fora, aqui fora não tem ninguém entrando, não. Cadê? Se invadir aqui. Se invadir aqui, ó. Pegou todo mundo aí, Edmão. Pegou todo mundo aí. Peguei, peguei, peguei. Cadê? Cadê, cadê? Dá daí, pô. Dá daí. Estra aí. Puxa a droga aqui também, pô. Cadê o maluco? Aqui, ó. É esse malucão aqui, ó. Tomou na perna, doidão? Tomou na perna? Aqui, ó. Tomou uma outra na perna aí, doidão. Seu trouxa. Lembra de mim, doidão? Você, você, véi. O que você tá fazendo aqui, mano? A gente mandou você fazer o serviço lá, véi. Fiz, eu fiz serviço. Não era pra matar o malucão lá da cidade, lá, doidão? Não era pra matar o malucão da cidade? Aí, Edmão. Traíram, velho. O mochão traíram. Foi o chefe desse maluco aqui. Foi o chefe desse maluco aí, ó. Além de ser traíram, é caloteiro também, que é ele que roubou um dos carros lá do maluco. Tá vendo aí, ó. Esse daí é todo seu. Se você quiser passar, fica... Peraí, pô. Que eles estão fazendo isso? Eu vou matar ele, véi. Com a própria armadilha, tá ligado? Pinga. Pinga? Pinga o quê? Tá bêbida aí, doidão? É todo seu, do maluco. Cala a boca, seu velho. Fica à vontade aí, ó. Pode passar esse trouxa aí. Trouxa. Vambora, vambora aí, do maluco. Vambora que a gente tem que encostar ali na cidade pra achar o outro aí, ó. Então, cuidado aí. Primeira vez que eu pego uma arma dessa, véi. Cê é louco? Cano duplo aí? Cano serradinho duplo aí? Cano duplo, pô. É cano serrado duplo, né? O bagulho é assim, ó. Aí, o outro lá, mano. O outro malucão lá, ele é mais folgado que esse aí, entendeu? Fica ali... Porque ele é meio fanho e aí ele fica irritadinho quando ele tenta começar a falar, entendeu? Tô ligado então, pô. Então, vamos lá matar esse cara aí. Se ele crescer a crista dele, a gente pega e já corta ela, corta o mal pela raiz. É assim que fala, né, não? Demorou, velho. Demorou. Já tirei foto do doidão ali atrás, daí eu mando lá pro cara lá. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. Vamos empicar ali na cidade ali que o bagulho agora vai dar. Vamos matar esse cara logo aí. Achar esse filho da mãe aí. Aí, do mal, o bagulho é aqui na frente. Só que aqui, mano, os caras aqui... É, é aqui, ó. É aqui. É num lugar que uma vez seu o dedo me trouxe era abandonado, tá ligado? Só que aí agora os caras montaram... Ó... Tem cara ali na frente, tá, hein? Você viu? Vou apagar a luz, vou apagar a luz. Vamos aqui, ó. Apagar a luz do bagulho aí. Calma, calma, calma. Tá fazendo muito barulho. Não, tranquilo. Então desce da moto aí. O negócio vem por aqui, ó. Vem por aqui, doido. Por aqui, ó. Isso aí. Cuidado, cuidado. Cuidado aí, ó. Passa por aqui, passa por aqui, ó. Tô passando. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aquele maluco ali é segurança, velho. Aquele maluco ali é segurança, ó. Mas não tem só um na frente, não, velho. Peraí, peraí. Segura aí, segura aí. Aí, ô desgraçado. Toma, mano. Porra. Cuidado, mano. Cuidado. Ó, tem mais um aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, do mal. Vem aqui, ó. Eita, 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 eita. Vem aqui outra. Cala a boca, pô. Cuidado, cuidado, vou, 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 velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, do mal, ó. Tem dois caras. O negócio é ser o seguinte. Você vai aqui pelo canto, beleza? E eu vou pelo outro lado, beleza? Demorou. Aí a gente tá aconhada nos dois. Eu vou no de vermelho, vou no de vermelho, beleza? Tá, eu vou no de preto. Quando ver você chegando lá, eu vou aí também. Demorou, demorou. Deixa eu dar a volta aqui no bagulho aí. Rapidão. Caraca, velho, deixa eu dar a volta aqui. Será que eu consigo passar por essa grade aqui, mano? Mano, eu não vou conseguir passar por ali, não, ó. Caraca, olha a volta que eu vou dar, meu. Olha a volta que eu vou dar, velho. Olha isso. Vai, 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 vai. Tranquilo. O que que é isso, velho? É barulho de ambulância? É isso? É isso mesmo? É ambulância? É ambulância passando ali, ó. Acho que não vai parar, não, pô. Acho que não vai parar, não. Vai, 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 vai. Partiu, partiu, pô. Partiu, pô. Muito boa. Cadê o do mal? Será que o do mal tá ali, velho? Ó, o do mal tá ali. Ixi, mano, a ambulância parou ali, ó. A ambulância parou, velho. Suave, 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 tranquilo. Do mal, tá ouvindo aí no radinho aí, doidão? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, viado. E essa ambulância aí, doidão? A ambulância meteu o pé já, já mandei o papo preso e meteu o pé. Os caras, e deixaram a ambulância aqui, porra? É que eles viam a arma e meteu o pé e deixou a ambulância, viado. Tô ouvindo, tô vendo. É melhor ir logo, senão eles vão chamar a polícia. Então vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tô indo, tô indo. Tô te vendo, tô te vendo. Vem, de boa. Quando você pegar ele, eu vou pegar o de vermelho aqui já. Vou pegar o de vermelho. Tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Acerta ele, pô. Boa, boa. Aí, otário. Toma, toma. Cala a boca. Entra, entra, entra dentro da loja, irmão. Entra dentro da loja, irmão. Vai, 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 vai. Esse daí, ó, esse daí, ó. Já foi. Já foi. Levanta a mão aí, doidão. Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, otário. Vai subindo. Vai subindo. Vai subindo, ó, gafanhoto. Vai subindo. Vai subindo, gafanhoto. Sobe, garanjo. Você? Sobe, gafanhoto. Sobe, porra. Eu, caramba, tio. Vai subindo, porra. Aí, do mal. Aí, do mal. Vem, vem, vem. Qual foi, velho? Sobe, gafanhoto, porra. Tá de sacanagem. Vou te dar uma colherada. Já, porra. É, porra. Tô correndo, porra. Ih, fala direito, rapaz. Ô, do mal. Relaxa, mano. Esse gafanhoto é aquele que fala assim mesmo. Vai subindo, doidão. Vai subindo. Se você não falar direito, eu vou te matar, meu parceiro. Se você não falar certinho, eu vou te matar, hein. Isso aí. Aí, gafanhoto. Olha pra mim, doidão. Aí, do jeito que ele fala aí. Tá vendo aí, ô? Amorão. Tô vendo. Amorão. 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 Era pra ter matado em aranhinho, porra. Não vou matar a cara nenhum, não. Aí, do mal. Aí, do mal. Esse trouxa aí, ó. Eu que vou te matar, doidão. Eu que vou te matar. Ele é o chefe. Não, esse daqui não é o chefe. Tá no lado errado, porra. Tá no lado errado, caralho. Que lado errado, doidão. Aqui não tem lado errado, não, doidão. Cês me traíram. Dois bondes. Dois bondes me traíram. Tô tentando voltar pra minha origem, tá ligado? Põe fogo tudo nessa bagaça aí. Pera dele aqui também, do mal. Calma aí, porra. Caramba. Vai tomar coronhada. Vai tomar coronhada. Volta aqui. Pera do cotizão aqui, doidão. Fica ali. Perto do que, ó? Pera daqui. Pera do cotizão de gás aqui, ó. Fica aí. Vai pegar fogo pra largar a mão de ser trouxa e mentiroso, beleza? Ninguém tá fazendo isso, porra. Porque cês pegou e cês pagou de bandido. Tão me pagando bem aí pra matar os cês, demorou? Do mal, vamo embora aí, do mal. Vamo embora aí, do mal. É, dama. Não, pra... Calma aí, calma aí. Para o caramba, doidão. Para o caramba. Aí, do mal. Deixa esse cara aí, doidão. Deixa esse cara aí. Você que vai querer matar ele? Eu vou. Vamo pôr fogo nesse otário aí, ó. Já era, mano. Já era. Tá bom, bro. Demorou só ter escada aqui, ó. Daí a gente tira na escada. Tá bom, pô. Tá bom. Olha ele. Levanta a mão aí, doidão. Levanta a mão. Na escada é o caramba aqui, mano. Vai explodirão. Toma aí, tu trouxe. Pega fogo aí, ó. Pega fogo aí, ó. Desce, 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 desce. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora que essa porra vai explodir aí, doidão. Eita, porra. Cê viu? Vamo embora. Vai estourar aí. Vai pegar fogo em tudo aí, mano. Vamo embora aí que vai... Vamo embora aí que vai... Viu isso aqui, ó. Eita, caralho. Explodindo é tudo, doidão. Explodiu até ali. Cadê a moto, mano? A moto tá aqui, ó. Vamo pegar a moto pra lá atrás, a moto, doidão. A moto maluco explodiu aí, véi. Vamo embora aí, mano. Cadê? Viu, doido? Eu vi. Caraca, velho. Aí, explodiu, tu desmorgulhou aí, pô. Caraca, velho. Já era, mano. Esse lugarzinho aí vai ter que construir de novo, doidão. O bagulho tá assim. Ó lá, pegando fogo na... Nossa senhora, doidão. Tá pegando fogo mesmo, doidão. Já era, doido. Vamo embora aí, doido, vamo embora aí, doido. Vamo entre o pé, doido. Bora aí, pô. Caraca, mano. Falei, pô. Falei pra você que era pra matar esse maluco, ó. Tá achando que eu ia matar o seu... Caralho, doido. O seu TJ, doido, mano. Não sei por que eu tô feliz por ter matado e ser vacilado, tá ligado? Por quê, mano? Eu acho que você deve tá lembrando aí de uma coisa velha esse tempo. Eu não lembro não, tá ligado, mal? Você deve tá lembrando, por isso que você tá assim, entendeu? Deve ser, deve ser, mano. Ixi, pera aí, doido, mal. Pera aí, pera aí, meu telefone tá vibrando aqui. Qual foi, qual foi? Pera aí. Deixa eu apertar. Eu vou apertar aqui o bluto no ouvido aqui, calma aí, mano. Alô? Ué, e aí? Fala aí, doido. Pera aí que eu chefe... Já fizeram serviço? Já fiz, já fiz, já. Tô voltando pra cidade, já peguei dois, já. Peguei dois dos dois malucão lá que você mandou. A gente não conseguiu bater foto não, mas pode ficar tranquilo aí que vai ter... Vai ter provas aí. Pode ficar tranquilo aí, pô. Olha só, tô ligando por outro motivo, entendeu? Que que foi, que que foi? Aproveitando que você tá aí no interior... Hã? É, tem mais um cara, beleza? Não, pô, era só os dois, pô. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que o pagamento vai aumentar. Mas é pra aproveitar que você já está aí, entendeu? Eu vou mandar a localização dele, vai lá e finaliza ele pra mim, beleza? Ô, pera aí, pera aí então, rapidão. Aí, do mal, o cara tá querendo que nem mata mais um cara aí, mano. Mais um? Mais um, velho, falou que mudou os planos lá. Ele vai passar a localização. Só vamos, né, mano? A gente já tá aqui, então, só bora, né? Aê, malucão, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode passar a localização, manda aqui no celular a localização que o meu parceiro aqui tá comigo. Tô mandando agora, tô mandando agora, finaliza. Esse daí, eu... Esse daqui, você quer foto? Ah, ah. Então demorou, então, valeu aí, pô. Falou. Aí, pronto, desliguei aqui, vejo. Caraca, doidao. Aê, do mal, aê, do mal. Bagulho aí, vamos apagar esse maluco aí que vai ser mais um pouquinho de grana aí, caramba. Só vamos, viado, só vamos. Só vamos. Nem grana, nem importa, tá ligado? Só quero chegar e matar mesmo, mano. Tô no pique, tá ligado? Tá sangue frio, hein? Tá sangue frio, hein? Tá sangue frio, hein?